Então, queria agradecer muito todos os palestrantes, queria agradecer muito os apoiadores, a Adab, o presidente da Adab não pôde estar aqui hoje, porque ele estava em uma missão oficial, a Federação Paulista de Atletismo e a FEF Zunimes, o coordenador do curso de graduação de educação física da FEF está aqui, o professor Marcelo Casati, eu vou pedir só para ele dar uma palavrinha final, e aí eu passo para o Vlamir Mota Campos, que é também da Adab, diretor jurídico, né, Vlamir? Passo para o Vlamir, para ele fazer as considerações, e aí para finalizar, fechar o nosso simpósio, eu agradeço muito a vocês, o pessoal, estou vendo o meu amigo Jorge Henrique Escobar Valência, do Panamá, também Sammy Laureano, de Puerto Rico, também estou vendo, e os amigos da Venezuela, Colômbia, Portugal, enfim, Angola, Cabo Verde, foi realmente muito legal, e agradeço o Vlamir, que compartilhou o evento nas redes sociais dele, atingindo essas pessoas do exterior, né, o nosso objetivo é homenagear a memória do professor Fernando de Oliveira, não sei se vocês perceberam, quem não conhece, quem não conheceu o professor, ele não está mais aqui entre nós fisicamente, mas não sai daqui, né, o exemplo que ele deu, enfim, não sai daqui. Vou passar para o professor Casati, então, professor Casati, um amigo meu, devo muito a FEFs, não canso de falar isso, adoro a escola, defendo a escola, luto pela escola, uma excelente escola de educação física, tradicional, estou vendo aqui o meu amigo Antônio Cosme da Silva, acho que também se formou na FEFs, né, Cosme? Se formou lá, né? Várias pessoas se formaram lá aqui da região. Casati, uma palavra final aí, depois o Vlamir. Está fechado, senhor. Boa tarde. Mandela, só tenho a agradecer, né, agradecer pelo compartilhamento do conhecimento de todos esses professores, agradecer a Federação, agradecer a DAB, agradecer ao Fernando, tenho certeza que ele está aqui, eu acredito muito nisso, e agradecer principalmente a você. Esse semestre, lá na universidade, nós tivemos que nos adaptar às aulas à distância. E sempre que, nas minhas aulas, ou dos outros professores que eu acompanhava, nós levamos alguns convidados, e nós tínhamos um ritual ao final de cada palestra, mesmo à distância, eu pedia para os meus alunos abrirem os microfones, e eu vou pedir para quem está aí abrir os microfones, nesse momento, e a gente vai fazer um agradecimento especial ao Pandeló. Pandeló, excelente! Muito bom! Parabéns! Obrigado, Pandeló! Parabéns! Muito bom! Obrigado! Fiquem bem, fiquem em casa, que tenha certeza que nós vamos sair muito mais fortalecidos dessa pandemia que nós estamos, muito mais unidos e muito mais próximos. Não, mas você tem que... Obrigado! Um beijo no coração! Obrigado, professor... Eu não vou lhe dar agora! Obrigado, professor Marcelo Casati. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Vlamir Mota Campos, que é o diretor jurídico da DAB, para as considerações finais dele. Por favor, Vlamir. Bom dia, boa tarde a todas e todos. É um prazer, uma honra estar aqui. É difícil a gente falar do professor, doutor Fernando Roberto de Oliveira e não se emocionar. Eu gostaria de começar com uma frase que o Fernando sempre falava. Estou vendo aqui nosso amigo Danilo também, de tantos campings, tão parceiro, tão inspirado no Fernando. O Fernando dizia sempre o seguinte, Se é para sonhar, sonhe grande. E você, Panda, sonhou em fazer esse seminário em homenagem à memória do Fernando e, principalmente, com o propósito social da manutenção do legado do Fernando, que é a grande obra do Fernando, além dos seus filhos, Vitor e Pedro, a grande obra do Fernando é o projeto Cria Lavras. Todos que conheceram, tiveram o prazer, o privilégio de conviver com o Fernando, sabem da importância desse projeto. Esse ano nós realizamos, com muita dificuldade, realizamos o 12º Camping de Lavras, em janeiro desse ano. Camping esse que foi criado pelo Fernando, em parceria com o Neilton Moura. Foi muito difícil para todos nós realizarmos isso. Lembrando que o Fernando nos deixou fisicamente no dia 16 de outubro de 2019. O Fernando que sofreu um AVC no dia 6 de outubro, aos 54 anos. Calma, Gabriel! O microfone estava fechado até agora? Não, não. Eu fechei sem querer. Ah, você que fechou. Eu fui fechar um aí e fechei o seu. Tá. Então, o Fernando que nos deixou precocemente, mas um compromisso que nós assumimos, inicialmente eu e o Neilton Moura, porque o Fernando teve o AVC no domingo à tarde, às 4 horas da tarde, e nós nos deslocamos a Lavras e já na segunda-feira de manhã estávamos lá. E o compromisso que nós assumimos ali com o Fernando, o Fernando ainda na UTI, é que nós realizaríamos o camping e que o projeto Lavras deixaria de ser um projeto do Fernando e passaria a ser um projeto da comunidade do atletismo. Então, esse é um compromisso de todos nós, porque nós vemos no projeto Cria Lavras o Fernando vivo. Em cada aluno formado, e hoje você falava, Panda, nós temos sim doutorandos que surgiram no projeto Cria Lavras. Então, é um projeto fantástico, projeto esse que em 2018 foi homenageado pelo governo do estado de Minas Gerais como projeto transformador. O Fernando recebeu essa honraria em nome do projeto Cria Lavras em 2018. Projeto esse reconhecido por todos. A morte do Fernando causou uma grande comoção, não só no atletismo nacional. Nós recebemos moções de pesar de 17 países, todos sentindo muito a passagem do Fernando. Quem não conheceu o Fernando, é um menino pobre, um filho único que não conheceu o pai, criado nas ruas de São Paulo e que tinha todos os caminhos para pegar o mundo das drogas, o mundo da criminalidade. Mas ele acreditou que a educação seria o caminho para a vida dele. Com muito sacrifício, cursou a sua faculdade. Fernando, que era atleta, fazia a prova dos 400 metros com barreira, escolheu o caminho da educação, escolheu o caminho do esporte. E o Cria Lavras, na verdade, nada mais é do que o espelho do Fernando. A realidade do que o Fernando passou e aquilo que ele acreditou, ele materializou no projeto Cria Lavras. Então, é um legado, um legado transformador, um legado que permanecerá vivo para sempre, eu tenho absoluta certeza. E cabe a nós, amigos do Fernando, eu particularmente, amigo, fã, me inspirei muito no Fernando, o Fernando sempre foi meu conselheiro, para aqueles que não me conhecem, além de diretor jurídico da DAB, eu estou vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, com muito orgulho, e devo muito ao Fernando. Queria agradecer a todos que estiveram conosco na sala do Zoom, todos que nos acompanharam pela internet. Esse sonho grande que o Fernando falava, que o Panda encampou, nós tivemos 1.100 inscritos nesse simpósio, e tenho certeza que nós entregamos tudo aquilo que as pessoas tinham como expectativa. Os 20 palestrantes foram brilhantes, um evento sensacional, um evento marcante, do tamanho da obra do Fernando, do tamanho do legado do Cria Lavras. Muitíssimo obrigado a todos, muito obrigado a FEFs, muito obrigado à Federação Paulista de Atletismo, tenho muito orgulho também de ser conselheiro da Federação Paulista, eu faço parte da Comissão de Negócios da Federação Paulista, gostaria inclusive de saudar aqui meu amigo, meu irmão Antônio Cosme, também integrante do Conselho Fiscal da Federação Paulista de Atletismo, gostaria de agradecer o presidente Joel Lucas Vieira de Oliveira, todo o departamento de marketing da Federação Paulista, que nos auxiliou na elaboração dos folders, na divulgação, e lembrando sempre, o propósito principal desse fórum é o legado do Cria Lavras. A campanha de a vaquinha virtual, o trabalho coletivo estará aberto até o dia 3 de setembro de 2020, então eu peço a todas e todos, contribua com o que você puder, a contribuição pode ser feita através de boleto e através do cartão de crédito, no cartão de crédito inclusive pode ser feito um parcelamento em seis vezes, nós temos como meta alcançar o valor de R$ 26.840, e temos até o dia 4 de setembro para atingirmos essa meta. Por favor, contribua, compartilhe na sua rede social, utilize o seu poder de multiplicação nessa causa tão nobre. Mais uma vez, Panda, agradeço de coração, muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado a todos os 20 palestrantes, lembrando que compartilharam o seu conhecimento de forma gratuita, de forma solidária, de forma voluntária, e o que nos une todos é simplesmente uma pessoa. Professor Fernando Roberto de Oliveira. Fernando está dando risada, numa hora dessa ele está do lado de São Pedro, bravo por não ter uma cerveja na mesa, mas está sorrindo por ver todos nós aqui motivados por uma causa, que é a sua grande causa. Meus agradecimentos, queria fazer uma saudação especial também ao meu amigo, irmão Neilton Moura, parceiro de sempre, o cara que esteve com o Fernando nos melhores e nos piores momentos da vida dele, e compartilhou, acreditou nesse sonho do Fernando também, do Cria Lavras, e Neilton Moura, como eu falei, fundou com o Fernando o Camping de Atletismo de Lavras, o maior Camping de Atletismo do Brasil, Camping de Atletismo gratuito, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse simpósio, eles fazem há 12 anos, e em 2021 nós faremos o 13º Camping de Atletismo de Lavras, custo zero, todos os palestrantes vão a Lavras voluntariamente, simplesmente com a tranquilidade de estar fazendo o que melhor pode ser feito pelo ser humano, compartilhar aquilo que ninguém tira dele, que é o conhecimento. Então, muitíssimo obrigado, desculpe por me estender, me alongar, saudação muito especial a Raquel, companheira de vida do Fernando, suportou esse camarada, e não é fácil, porque o Fernando fazia do atletismo a sua vida, e a sua família foi extremamente importante nessa obra. Fica meu respeito a Raquel, meus respeitos ao Pedro, que segue os seus passos, Pedro hoje, treinador voluntário do Cria Lavras e do Vitor. E meu abraço muito especial ao hoje Head Coach do Projeto Cria Lavras, meu amigo Pablo Ramon Domingos, que está aqui entre nós. Muitíssimo obrigado a todos e todas, foi uma honra, foi um privilégio, foi um prazer enorme estar com vocês nesse seminário. Panda, obrigado, meu irmão, valeu. Obrigado, Flamir, obrigado a todos. Eu vou passar agora para o Pablo. O Pablo está aí? Opa, estou sim. Pablo, você, o Pedro, não sei se o Pedro está aí, vocês para fazer o encerramento do simpósio? Foi de bola. Bom, acho que o Pedro não conseguiu entrar, acho que o treinador dele deu uma charopada no treino dele, eu não sei se ele conseguiu acordar a tempo ontem. O treino dele foi um pouquinho diferente ontem. Mas queria agradecer a oportunidade de a gente poder falar do projeto, de manter essa ideia viva. Queria agradecer também todos os colaboradores e apoiadores do simpósio, que o pessoal da Federação Paulista de Abletismo ajudou bastante na divulgação, nas ideias de tudo, da faculdade, da ADAP, o centro de alta performance. Para a gente é sempre importante ser lembrado como parte do que o trabalho continua. Então, por isso, o nosso obrigado. E só para terminar, para pensar que a gente precisa sempre dar a culpa para quem tem, vou passar aqui um slidezinho, que a gente não pode esquecer nunca de quem começa uma ideia e quem dá continuidade a ela. Isso, para a gente, é muito marcante. A gente precisa manter isso bastante vivo, porque gente doida, com gente doida gera isso aqui, né? Nessa foto, é bacana que a gente consegue olhar algumas crianças. Hoje, elas não são assim mais, mas essas crianças, elas alcançaram medalhas de troféu Brasil, medalhas de participações em sul-americanos, participação em pan-americanos, participação em universidade. Mas, o mais importante, foi alcançado de uma maneira bastante diferente, né? Que é um projeto sócio-educacional. Então, nessa mesma foto, tem um graduando em publicidade, na universidade particular, mas ele é bolsista por ser atleta. Tem uma graduando em educação física, não, federal. Outra graduando em educação física. Outro graduando, outro graduando, e por um motivo muito simples, né? Sempre tinha alguém olhando por eles, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelas palavras, e muito obrigado por fazer com que o projeto possa continuar sempre forte. Beleza? Obrigado, Pablo. Obrigado, Pablo, Vlamir, Casati, obrigado, palestrantes. muito feliz de ter organizado. Bom, vou me despedir de vocês, e quem passar aqui por Santos, vem tomar um café comigo. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Valeu. Gracias, gracias. Um abraço. Tchau. Tchau.